E aí Bora Bora seus loucos Half-Life 2 Não é Half-Life 1 Meu Deus, é cagado que eu fiz Na porta 2 não é bom Ou é bom dependendo do horário que eu pôr no carro Nossa, o negócio me matou Tem que subir Deve ser Tem que subir na vida O filho da mãe Ai Tá brotando bicho E aí 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 Mano seu E aí Eu não queria ir atrás do cara pra nada A porta número 2 Caramba Caramba Não era isso que eu queria Não queria entrar direto, queria só pular ali Tá difícil Não entra Hum, dei sorte Ah, não dei sorte Ah, porque ele entra direto? Esse cara não consegue ter freio não Dá um clique pra frente e sai correndo Nossa, ei Ei? Tá jogando o que? Half-Life Ai! Vai me mandar mensagem por que eu saí já Se você arranjou uma nova vida Que eu quis, que passem que eu quis Oi Acabou Tá difícil Eu quero só pular em energia Já pulo e já entro no bagulho Na trave Vou esperar a plataforma chegar ali Vou esperar a plataforma chegar ali E agora? Não deu Como assim não deu? Certinho na plataforma Ai Tô falando mais rápido então que normal Beleza, arrumei aqui Tá bom Pro lugar Pro lugar O cara tá soltado Essas três só pode ter uma Avidente É, evidente Só essas três só pode ter uma O resto você pode deixar Aí aquelas que são dupla Que é os dois trucks Os dois carros, dois motos E o de tiro que é os dois barrilzinhos E esse só tem quatro lugares Que você pode pôr Mas pode pôr a vontade Se quiser duplicar Mas é melhor pôr um de cada Oi Já vou arrumar Caralho, que bosta é essa? Onde eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tenho a lagoinha? Ó, vou sair Falou pra vocês Falou Falou Caralho, que bosta, mãe Onde é que eu tô? Meu Deus Por que ele não pula? Seu caralho A porta eu acho que é do outro lado Não tem porta não Tô entendendo mais nada Onde eu tenho que ir Estou meio confuso Confuso Nossa, tô muito Fico perdido aqui Há muito tempo que eu joguei esse jogo Não lembro mais nada Tô jogando o que? Off-Life Caralho, tô perdidaço Não Ah, caí Será que eu vou pular e ele não pula? Fica travado no aparelho Jogo muito antigo Ó, tava vendo na plataforma Jogo muito antigo, é foda Hmm, abriu a porta número 1 Ah, meu filho Não trava na parede Não tem nada pra segurar ali Maldição Rolou Telefone alto Telefone alto? É interfone aí Interfone? Caralho, que alto É telefone Telefone? Tá Ó, cai Caralho, tá difícil pular naquele bagulho aí Chegou a comida? Morri, morri, morri Morri, morri, morri Fala seu Morri, morri Morri, morri Olha isso, fiquei preso no vão Agora o negócio caiu, caiu É, complicou, complicou Daqui a pouco eu volto aqui Nossa, caralho, cai de novo Ah, consegui chegar aqui, eu queria pelo menos Meu Deus, consigo chegar ali e caio Essa bosta Ah, eu vou botar o microfone, mas vou estar aqui, tá? Beleza Ah, meu Deus, tem que ser uma plataforma e o negócio me deu uma Tem sentido, eu me deu uma Ai, meu Deus, demora, eu não consigo Ah, consegui Tô do latim, bebe Tô do latim, bebe Bom, salvar aqui, né? Garantir Deixa eu ver que o balagô saiu, galera, tá tudo off Valeu mesmo, olá Olha lá Aqui, agora tem que ir aqui, agora o servidor é aqui Vai pô Ai, garoto Acho que eu consigo chegar ali Não Não cai, maldição Não basicamente Tinta Não Não Estou Nem sei se eu estou indo certo O que tem que fazer? Estão indo Para mim é o cientista Estão indo para o mundo do Borda Antes de os membros de pesquisas começaram a ser coletados Nós esperamos que há um forte forte Criado por uma concentração de um único poderoso Você vai saber quando você vê um único poderoso Um único poderoso Você vai matar o que você quer Você deve matar Claro, você não nos dê nada, Sr. Freem Vamos lá Opa Opa, Lele Opa Meu Deus, não é isso que é Opa Vai me abrir? Opa Opa Entendi, foi bolhufas Deu, morto full, quase, full, quase Estou aqui, praticar seu long jump se você quiser, mas corre-se Praticar meu long jump, que porra é essa? Jump Olha a tira do... não sabia que tinha Long jump, que porra é essa? Ok, eu vou abrir o portal agora, o processo é complicado E quando começar, eu não preciso interromper Ou eu vou ter que começar novamente Não entre a fita até que eu dê o ok Entendido? Eu vou começar Não estou entendendo Que long jump que eu tenho que fazer Não estou entendendo Que long jump que eu tenho que fazer Vamos lá Não estou entendendo Aconteceu O que aconteceu? Não entendi nada O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, me machuquei ainda Tá aí, deixa eu ver o negócio Long Jump, onde que é isso? Jump, duck, space Strength Strength Looks same Voice, they're loading Spray load Safe They're left Oh dear Caralho, não entendi nada, o que eu ia fazer afinal? Meio confuso Oh dear Oh dear Oh Oh dear 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 Caralho, não estou entendendo, o que eu ia fazer afinal? Caralho, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo. Eu caí, caralho, o que eu ia fazer? Não entendi, não entendi nada Caralho, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo Caralho, não estou entendendo Caralho, não estou entendendo, não estou entendendo Caralho, não estou entendendo, não estou entendendo Caralho, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo, estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo? Caralho, tem que matar esses bichos, mas... Caralho, eles são muitos bichos! O que é isso? 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 Cara, tem que segurar... Meu Deus! Que horrível esse pulo! Tô perto do Crawl, pra mais... Tinha morrido já no Maldição Pode catar? O que eu faço? É, não vai ser tão fácil Tem que se... Não vai ser tão fácil assim, gente Lugar maluco esse Meu Deus, vou ficar salvando, porque eu não vou ficar caindo esse caralho 200 caídas delas A esposa tem que chegar Caralho, caí numa... Como foi? Uh! Emoção Um segundo a cada Ô baralho Ô baralho E morreu E morreu Naaaaa Tcharam Uh! Baralho, quase consegui baralho Caralho Caralho Tô descendo Tô descendo Tô descendo By applying N stratégia Tô descendo Meio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, ó, de linha reta ele erra. Ah, vazou. Vazou, então. Vazou, gonad. Meu Deus, caí num buraco profundo. Não era pra cair, não era? Tem que matar esse bicho. Tem que fazer com esse bicho. Ai. Ai. Sai, bicho. Sai, pare de me perturbar. Não me perturbe, bichinhos. Eu acho que eu caí demais. Eu acho que eu caí demais. Não é pra cair. 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 Chato demais. Não é pra cair. Jornamento. Não é pra cair. Não é pra cair. Não é pra cair. Foi detectado. 25% 40% 55% 60% Continuado. Seio. Seus. Tchau, caralho! Caralho, não acerta! Caralho, não estou entendendo isso. Acho que não é para encaixar aqui, sei lá. Tchau, caralho! Tchau, caralho! Tá, e agora o que eu faço? Me diz o que é que eu faço com essa solidão? Tchau, caralho! Caralho, esse negócio, ele te empurra para cima, daí tu cai e se volta e te mata. É muito vantajoso tipo ele. E aí, o que eu faço com essa solidão? E aí, o que eu faço com essa solidão? Tá. Tá aí. E aí, eu me lembro de ver a gente. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Não tem nada? Não tem nada, não é lá mesmo, o que tem que fazer? Eu não sei, sumiu e correu para lá e não posso fazer nada Não tem nada, não tem nada O que é que eu posso fazer? Não tem nada, não tem nada 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 Não tem nada Não tem nada Não tem nada O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Pra fazer, pra fazer, pra fazer Vou trazer pra vocês O bicho O bicho bugou Foda Não tem nada 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 O que é isso? Ah, Spug Maldito Meu Deus, tomei um só Ah, ele foi pra lá e me matou e foi Ele não vai embora logo, caralho Ele não vai embora logo, caralho Jaza Caralho, mano, fudido Ele quer ficar lutando daqui, ó Ele não sai daqui Caralho Caralho Caralho, que muito dano A seguida Caralho 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 Eu acho que eles caí daqui buga Tinha caído buga eu acho Cai ali eu acho que buga, buga tudo Caralho, nem tempo Caralho, eu odeio jogo, que buga Olha isso, tem muito dano, cara Tchau 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 Beleza, isso aí fechou Vou ver como é que ele sai, porque eu pulo lá e o bicho me mata, não estou compreendendo Aqui não, Z84 por favor Ah, tem aqui Pega alguma coisa, pula lá e cai pra trás. Joga umas granadas no maluca e o maluca já vaza Só que a minha não desgruda meio que dali, ela fica meio que grudadona ali na... Aí garoto! Filha da puta! Beleza, vou até voltar agora Caralho, esses bugs muito loucos do Half-Life Caralho, nem teci, a agulha empurrou Caralho, não é? Caralho! O que é isso? 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 O que é isso?